Dois indivíduos vítimas registraram ocorrência simultânea na Delegacia de Polícia Civil de Ouro Preto do Oeste alegando que foram passados para trás por um homem que utilizou um verdadeiro anúncio de venda de uma motocicleta baixou o valor da venda e atraiu o interesse da primeira vítima Nesse crime, geralmente o criminoso usa a malandragem, a ambição do interessado e envolve também o dono do bem à venda, induzindo-o a mentir para que o negócio dê certo O comprador e vendedor conversam com o golpista, mas ambos não se falam por orientação da pessoa que está organizando o golpe O golpista fez um anúncio de venda de uma motocicleta de um chacareiro de Ouro Preto do Oeste cujo valor real era de 10 mil reais, colocando a venda por 6.500 reais Fingindo interesse em comprar a motocicleta, o falsário também fez contato com o vendedor do veículo Um terceiro indivíduo entrou na história e se passando por parente do vendedor apresentou uma conta e convenceu o interessado em adquirir o veículo a depositar a quantia de 6.500 reais em uma conta do banco virtual PagSeguro Agora, o comprador que depositou o valor de 6.500 reais quer a moto o vendedor não entrega porque não recebeu o valor de 10 mil reais e nem o de 6.500 reais Os criminosos da internet somem na mesma velocidade que aparecem em meio a esse tipo de transação comercial As contas utilizadas para depósitos geralmente são bancos virtuais e rapidamente os estelionatários transferem para outras contas ou fazem saques quando o valor é menor Medvedor é um burguagem